Hora de uma apresentação especial agora, com vocês, professor Eder. Boa noite a todos, é um prazer estar aqui, né, participando pela primeira vez. Eu danço bastante, né, e canto um pouquinho porque fiz parte de artes cênicas e a gente faz musicais também. Mas, pode começar, minha música vai ser, vai sacudir, vai abalar, de Carla Fize, né, Banda Cheiro de Amor, precisamos de amor e paz. Vai sacudir, vai abalar, quando o meu amor passar, explode o coração, é muita emoção. Vai, não vai, mas vai, vai sacudir, vai abalar, quando o meu amor passar, explode o coração, é muita emoção. Vai sacudir, vai abalar, quando o meu amor passar, explode o coração, é muita emoção. Vai, não vai, não vai, mas vai, vai sacudir, vai abalar, quando o meu amor passar, explode o coração, é muita emoção. Vou afirmar de tudo, pra gente ficar junto Não vou deixar você fugir de mim Amor, com terra, céu e mar Eu vou te acompanhar Preciso de você, mas vai, vai estar aqui Vai abalar, quando o meu amor passar Escola de coração, é muita emoção Não há quem resista a esta sintonia Amores de repito e tacunhar Na magia deste dia de festa E é pra levantar a poeira Solte o corpo, fica parado É bobeira, você em casa Vai estar aqui Vai abalar, quando o meu amor passar Escola de coração, é muita emoção Não há, mas vai, vai estar aqui Vai abalar, quando o meu amor passar Escola de coração, é muita emoção Não há, mas vai, vai estar aqui Vai abalar, quando o meu amor passar Escola de coração, é muita emoção Não há, mas vai, vai estar aqui Vai abalar, quando o meu amor passar Escola de coração, é muita emoção Não há, mas vai, vai estar aqui Vai abalar, quando o meu amor passar Escola de coração, é muita emoção É puro talento É puro talento, isso é festa de São Sebastião Ouvir a doitirangas Dessa igualdade Dessa igualdade Conseguimos conquistar Com o braço forte Em teu seio Ó liberdade Desafio nosso peito A própria morte A pátria amada Idolatrada Salve, salve Brasil São intensos Raios vívidos De amor e de esperança A terra Adereza E em teu formoso céu E em teu formoso céu Rezo em límpido A imagem do cruzeiro resplandece És forte Em pavido colunço E o teu futuro Espeja-te a grandeza Terra adorada Entre outras mil És do Brasil Ó pátria amada Dos filhos desse sol Espeja-te a grandeza Gentil pátria amada Brasil Eita Obrigado Obrigado Salve Obrigado a todos Alguém entregue Também uma lembrancinha Vocês Obrigado 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 A CIDADE NO BRASIL